Olá galerinha do Youtube, aqui quem fala é o Thor e dessa vez estamos aqui com mais um vídeo aqui no canal E bom, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho pra receber todos os vídeos E deixe um gostei se você gostar do vídeo, beleza? E bom, eu queria estar falando aqui uma coisa pra vocês Obrigado mesmo pelo apoio de vocês, obrigado mesmo Mano, o último vídeo teve muitas visualizações, teve muito like Mano, obrigado de coração mesmo, vocês estão me deixando mais animado pra fazer vídeo, muito obrigado mesmo E bom, como o último vídeo foi de receita e eu vi que vocês gostaram muito Eu decidi trazer mais receitas aqui pra vocês E hoje, o último vídeo foi do Nescau Supremo Hoje nós iremos fazer um mousse de maracujá especial E fui eu que inventei o nome, né? Então, pra ingredientes você vai precisar da batedeira Fechou na minha cara Um suco de maracujá concentrado Tem que ser concentrado Um copo Leite condensado Creme de leite Granulado Mini óleo Ok Primeiro passo Você Pega a batedeira e coloca aqui Nessa Esse negócio aqui Mãe, me ajuda aqui Não, 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 coloca Coloca os ingredientes primeiro Depois a gente coloca Eu vou colocar aqui Galera Os ingredientes Tá dando pra ver, né Vamos lá Primeira etapa Pega o creme de leite Ou o leite condensado Tanto faz E é inteiro Que você tem que colocar Vira, meu amor Vira aí Vira a lata Ah, vira a lata Isso Agora você raspa Agora a gente tem que raspar, galera Sai tudo O que fazer de maneira Você já tá vendo Não, não, não Sim, tá bom Não é tão bom, não Nossa, é muito ruim, meu Cadê o pano aqui? Só a pano Não, tá Agora vamos Não com a mesma colher, não Com a colher você vai botar na boca Agora vamos pegar O leite condensado Agora vamos pegar a colher E raspar As colheres a gente mexe Tá bom? Tá Mas ninguém tá te vendo Como assim? Estão de costa Beleza Já deixou? Na latinha Na latinha Agora, próxima etapa Pega o copo No suco concentrado Você tem que colocar metade Apenas metade No último vídeo Eu coloquei mais do que deveria Mas isso aqui tem problema De colocar muito Então tem que colocar muito Cuidado Esse suco puro é muito ruim Só pra usar É bom pra colocar mais coisas Mas Assim tá bom? Pronto É assim que você tem que colocar O cheiro é bom Mas o gosto Não Pega o copo Coloca Agora Colocamos todos os ingredientes Vamos fechar Colocar aqui Agora a gente Liga em qual? É qual? Qualquer um? Dois? Fedores Susto Susto, hein? Agora é só esperar Pegar um pouco de óleo aqui Bom Pronto A gente ainda não vai colocar Agora Pega o mini óleo Pega o mini óleo Pega a tigela Essa tigela Eu acho que tá dando pra ver É, tá dando pra ver Pega o mini óleo Pega o mini óleo Pega a tigela Pega a tigela Pega a tigela Pega o mini óleo E é embaixo Tá, galera? Cuidado aí pra não errar Pega bastante já Não corta essa parte Tá, galera? Essa parte é bem cortante Também Tinha melhor Tinha sido melhor Começar o vídeo assim Né, Nessinha? Uhum Posso essa receita em casa, galera? Deve ficar muito bom Vem um Assim Tá De mesmo jeito Deixa Oh, meu Deus Pronto Esse é o último Prontinho Agora Pega o O Pega o Mousse Quase que eu coloco Tiratão 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 Aí Aí você tira aqui a tampa E coloca aqui Ó, foi muito bem, galera Prontinho Ah, pra raspar Mamãe é minha ajudante Aqui Vamos raspar tudo Esse vídeo aqui Vem incentivar as pessoas De fazer a receita Né, mamãe? Opa Esse aqui é a chute lábio Tá lendo? Não Tá lendo Bom Nossa, como muito bom, meu Caraca Deixa eu pegar a minha colher Cadê a colher? Cadê a colher? Dois Vamos provar aqui E agora? Vai com a mão Dá uma alisadinha Assim Como é que? É, aqui Isso Joga mais pra cá Assim Isso Ficou muito bom Agora Próxima Próxima etapa Pega o granulado E pega com a mão Faz assim Com os dedos Quer alguma coisa aqui? Não sei o que é isso Não sei o que é isso Engraçado, né? Pronto, tá Engraçado Eu aliso com a caraca Para a colher Vou alisar Faz assim Tá ótimo Galera Olha como Chocou Chocou Vamos provar Outra Outra Não pode colocar na boca Não pode colocar na boca Na colher Se você for colocar Pega a outra Deixa eu pegar aqui o óleo Vem provar Não Tá muito bom Agora eu vou Falar que eu tô botando a geladeira Vou colocar Também aqui Que eu vou colocar na geladeira O geladeira é esta aqui, tá? O bízer é esse E a geladeira é essa aqui Já faz muito tempo Quer ajudar? Graças Vamos colocar a moça aqui Pronto Corre Corre Deixa eu tirar aqui o avental Galera Mas parabéns mamãe Você deu um nó Muito bom Deixa eu aproveitar Eu não posso falar Tira o caminho Por favor Prontinho Bom galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Que eu tô fazendo um muço especial Se vocês tiveram gostado Não esquece de deixar no gostei É isso aí Até o próximo vídeo Tchau